O beat é o crime É o mais falado do bairro Bondi dos Neife foi buscar as mina no pino Arrastou pra rodar de fogo pra depois meter a pára Emocionada, ficou com sede Cai de boca no garoto, olha o tamanho do meu cacete Cai de boca no garoto, olha o tamanho do meu cacete Ai meu Deus que o Pauli morre Ele é novinho e já tem Olha eu sei que tu tem O que você vai me dar Olha eu sei que tu tem O que você vai me dar Tu tem 15 anos e já tem Tu tem 15 anos e já tem Olha eu sei que tu tem O que você vai me dar O que você vai me dar